Pessoal, meu nome é Gilmar Gomes. Eu vou passar para vocês hoje aqui umas informações sobre tulipas, que eu aprendi, conhecia muito pouco sobre tulipas, então, morando aqui nos Estados Unidos, no Texas, eu tive essa oportunidade de conhecer mais sobre tulipas e me apaixonar por essa planta tão especial. As tulipas dão, geralmente, uma flor única. Aqui eu estou mostrando a vocês a embalagem das tulipas que eu comprei para plantar esse ano. Ela tem uma variação de cores, vocês veem no amarelo, vários tons de amarelo, laranja, vermelho, cor de rosa, branca. Alguns falam de azul, mas é um azul meio desmaiado. Enfim, tem 4 mil variedades e uma diversidade muito grande de híbridos que combinam coloração, combinam formato de flor e formato das tépalas. A flor é formada de 3 cépalas e 3 pétalas. Eu não vou me prolongar em detalhes técnicos, mas vou dar só uma leve explicação. A flor de qualquer planta, normalmente, tem o cálice, que é formado por cépalas, e a flor, que é formada por pétalas. Nesse caso da tulipa, ela tem 3 cépalas, que seriam as pétalas do cálice, e 3 pétalas. Só que elas são tão parecidas, tão na cor, quase no formato, que acabaram chamando de tépalas. Então, nós teríamos 6 tépalas, 3 pétalas e 3 cépalas. Enfim, como eu falei, não sou um especialista em tulipa, mas tive a ideia de passar essa informação para vocês nesse dia de hoje, que eu estou prestes a plantar 400 bulbos de tulipas, que estão aqui preparados, como vocês veem, os bulbos. Os bulbos da tulipa apresentam uma dormência que necessitam de um período frio para ativar a germinação. Então, por isso, ela é plantada em climas temperados, no frio, para poder iniciar a germinação. Aqui eu tenho 400 tulipas que eu vou iniciar a plantar daqui a pouco. Por isso, estou passando essas informações sobre a tulipa para vocês. Normalmente, quando se fala de tulipa, lembra-se da Holanda. A Holanda é um país produtor de tulipas, em escala muito grande, e a beleza das tulipas da Holanda é reconhecida mundialmente. Adoraria ir lá fotografar. Mas dizem que ela já era plantada no Império Otomano, que fazia parte da Turquia, de 1299 a 1923. Eu também não sabia disso. Eu li e estou passando essa informação para vocês. Aqui nos Estados Unidos, ela foi introduzida, dizem, no período de 1847 a 1865. E quando houve uma grande importação e interesse de agricultores, de pessoas, de plantarem tulipas, jardins de tulipas. Talvez por ter conhecido já na Europa, nos outros países. Dizem que ela é espalhada na Ásia, na Europa. E no Brasil, a lembrança que eu tenho é de não ter visto muitas tulipas, assim, em quantidade, como nos outros países. Mas, com certeza, tem, principalmente no sul do Brasil, que tem um período frio. Então, as flores da tulipa não são fragrantes, quer dizer, não tem perfume, mas se relata algumas variedades já com algum perfume. Só dá uma flor por planta, em geral, mas alguns híbridos, algumas variedades, produzem até quatro flores por planta. Eu nunca vi, mas o comum mesmo é uma planta. Esses bulbos você pode... Ela é uma planta perenial, perene, quer dizer, ela dura um ano, quer dizer, no sentido de você poder pegar os bulbos do primeiro plantio e plantar novamente no próximo ano. Eu, de experiência própria, aqui no Texas, como tem um verão muito quente, as tulipas não... As sementes acabam por apodrecer e eu, por não achar tão caro, esse pacote aqui eu paguei 40 bulbos por R$ 9,98, eu achei melhor não coletar os bulbos e comprá-los na época do plantio. Toda primavera eu estou colocando meu jardim e tem sido muito bonito. Aqui eu misturei as 400 amarelas, misturei aqui nesse balde e vou plantar daqui a pouco. E quando chegar lá, eu vou fazer a segunda parte da apresentação da tulipa. Quando eu chegar lá, eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse plantio, para que vocês tenham uma noção. E se tudo der certo, o ano que vem, na primavera, tão logo, daqui a quatro meses, eu vou poder mostrar para vocês o resultado desse plantio de hoje, de 15 de dezembro de 2010. Chumar Gomes, Texas, plantio de tulipas, parte 1. Vejam a sequência, quando eu vou mostrar lá no jardim, o meu jardim e o plantio desses 400 bulbs, um balde com 400 bulbs. Espero que eu tenha passado alguma mensagem para vocês, algum conhecimento em relação a flores, principalmente para aqueles afixados em plantas, em curiosidades. E a gente volta a discutir a tulipa na segunda parte. Muito obrigado.